E aí, irmão, não vamos deixar a lâmpada apagar, amém? Não vamos deixar apagar o palito e fumega. Era tão gostoso aqueles índios, né? Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia em todo, A voz do galileiro. Ah, o povo que está chegando, né? Na igreja de Deusamundo, nem conhece esse índio. Por quê? Isso é um campo, né? Tem que valorizar tudo que é nosso. O brasileiro tem esse problema, né? O brasileiro, ele acha que tudo que é de fora é bom. Mal sabendo que o Brasil é uma nação abençoada por Deus, Não tem terremoto, não tem furacão, não tem terrorismo. O problema é quem mora aqui, né, irmão? Quem está entendendo, diga bem. Mas Deus, ele tem os olhos para a nação brasileira. Quem está orando pelo Brasil? Quem está orando? Quem está orando pela igreja? Vem repostar o Deusamor. Quem está orando? É o que segura, né? É a oração da igreja. Os irmãos da primeira parte, que oram, principalmente, é o que segura. Por isso que Deus abençoa, né? Já está passando já o rodo. Quem está entendendo? Está passando já a vassoura de fogo. Como dizia o pastor de Jaume, né? Quem se lembra do pastor de Jaume? Ei, que saudade, hein? 87 anos, meu amor, eu andava grudado com aquele homem de Deus. Irmão, vamos ler a Bíblia, vamos? Quem já está com a Bíblia preparada? Apocalipse. Aleluia. Saudade do pastor de Jaume. Eu estive com ele nos últimos dias de vida dele. Estava bonzinho, irmão. Tinha nenhum problema de saúde, irmão. A pressão arterial, normal, tudo normal, diabetes, nada disso. Aquelas doenças de velho, né? Ele não tinha nenhuma. Subiu o monte, lá no monte Novo México. Ele ia na frente, a garotada ia tudo atrás com a língua, meio pouco para fora. Quem está entendendo? Mas, tudo tem o seu tempo, né? Apocalipse. Estamos aqui na igreja Pentecostal. Deus é amor. A nossa Bíblia se encontra folheada e aberta. No livro das revelações. O último livro, né? Bíblia quer dizer os livros. Amém, igreja? E um desses livros é esse livro agora que a gente vai ler e a gente vai meditar nele. Que é o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Aleluia. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 1. Deus é maravilhoso. Que é vitória, vai chorando, gente, chora. Todos acharam? Apocalipse, último livro da Bíblia. É só procurar de trás para frente que você achará. O meu nome é Cooperador Péricles, né? Estamos aí, né? Dando continuidade a essa campanha. A terça-feira dos louvores, né? Agora tem que ser tudo baixinho, né? Para não haver, né? Problemas na vizinhança. Mas quem está sentindo a presença de Deus através dos louvores? E o violão é um instrumento, irmãos. Muito espiritual. Você sabe por quê? Porque ele é feito de madeira. Quem sabia que o violão é feito de madeira? E a madeira lembra o quê, igreja? Lembra a cruz. Então, irmãos, eu estou gostando que o som fica mais suave, né? Eu sou guitarista, eu sou barulhento, os irmãos já sabem. Mas quando a gente entra na presença de Deus, irmãos, a pessoa tem que estar em posição de reverência, né? Com temor e tremor, né? E a gente sente a presença de Deus, né? Com os ensinos espirituais. Mas tudo tem o seu tempo, né? Vamos ler. O título e assunto do livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou. e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo Em duas mãos, Senhor Vamos lá. Eu me coloco agora Canta com fé Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Agora Agora Senhor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Nesta hora Porque em meu coração Anseio de fato Todos orando Todos dando glória Glória, 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 glória Ah, Espírito Santo Fala mesmo Fala mesmo Fala mesmo, Senhor Queremos ouvir a Tua voz, Senhor Suave Queremos aprender de Ti, Espírito Santo Vai atraindo, Senhor A nossa alma Para diante da Tua presença Vai atraindo a nossa alma Como um grande imã espiritual Diante da Tua presença Para estarmos como Maria Irmã de Marta Aos pés de Jesus Para ouvir a Tua palavra Todos digam graças a Deus Todos digam amém Podem assentar a igreja Isso Deus ocupe as vossas mãos E glorifica com alegria Aleluia Pode bater palmas Eu acho que um pouquinho Traga essa palma para Jesus Pode glorificar isso Jesus merece melhor Pode glorificar isso Isso Pode glorificar a igreja Pode glorificar a igreja Pode glorificar Oh, aleluia 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 Graças a Deus Irmãos Agora eu vou pedir a gentileza O favor, né Encarecidamente Para o povo não ficar andando Já deu tempo para você beber a água, né Para você matar a saudade do irmão Que você encontrou hoje Apertar a mão dele Mas agora vamos dar atenção Para a palavra de Deus Tá bom? São dez ou quinze minutos Então Preste bastante atenção O que o Espírito diz Às igrejas Amém? Pode glorificar ao Senhor Pode dar glória a Deus Ao Senhor Bem-vindos, né Jovem? Irmãos, aqui A introdução Do livro Das revelações Eu não sei por que Eles não traduziram, né Que a palavra apocalipse Ela não é uma palavra portuguesa É uma palavra grega, né Em outros idiomas Eles traduzem, né Em inglês Eles traduziram, né Revelations, né Livro das revelações Mas a gente ficou com o apocalipse Porque aí fica bonitinho, né Falar apocalipse Talvez seja isso, né Mas é o livro das revelações É o livro que explica Toda a Bíblia Quem está entendendo? O irmão da mão Então Aqui já diz para que veio O livro de apocalipse Revelação de quem? De Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para quem? Para João O apóstolo Para mostrar Aos seus servos As coisas Que brevemente Devem acontecer Então aí já está A chave do livro de apocalipse É um livro Que anuncia Em primeiro lugar Coisas que já aconteceram Ele explica Em segundo lugar Anuncia Coisas que ainda Há verão de acontecer Quem está entendendo Igreja? O propósito Do livro de apocalipse É esse Porque evita Aquela grande confusão Principalmente Quando é mencionado Naquela passagem Das sete igrejas Da Ásia menor Que hoje é o país Da Turquia, né E ali muitos acham Que aquelas igrejas A igreja De Éfeso A igreja De Tiatira A igreja De Pérduma A igreja De Sardos A igreja De Viladélfia A igreja De Laudiceia Todas aquelas igrejas Que a igreja De Ismir Que é a palavra De Deus Dicione Foram igrejas Que realmente Existiram Elas realmente Estavam plantadas Ali no país Da Turquia Antiga Ásia Menor Essas igrejas Elas passaram Se você for visitar O país da Turquia Se você andar Com uma vida De baixo do braço Faz que você ser preso Se não te matarem Antes Quem está entendendo Diga Amém Mas foi ali Que Essas sete igrejas Elas foram edificadas E nos dias atuais Elas servem de exemplo E elas caracterizam A situação espiritual De cada crente Quem está entendendo Diga Amém Então cada crente Ele é igreja Diga assim Eu sou igreja Então nós entendemos Que o livro de Apocalipse O objetivo principal É trazer as notícias Que vão acontecer Porque aí irmãos Tem que ficar bem claro A Bíblia é um livro Auto-explicativo Né? Logo no primeiro capítulo O livro de Apocalipse Está dizendo Eu venho aqui Para mostrar as coisas Que vão acontecer Quem está entendendo Igreja Bem-aventurado Aquele que ouve Aquele que lê E aquele que guarda As palavras Dessa profecia Porque o fim Está o que? Ela está próximo Então o objetivo Principal de Apocalipse É revelar As coisas Que haverão de acontecer Quem está entendendo Diga Amém E a igreja Ela está nesse contexto Quando você vai folheando As páginas de Apocalipse Você passa ali Para o capítulo 3 Capítulo 2 Falando das igrejas Ali da Ásia Mas se você avançar Mais um pouquinho Você vai ver Que há um silêncio Muito grande Em relação A palavra Igreja Quem está entendendo Levanta a mão Mas a Bíblia Ela fala Lá no capítulo 6 De Apocalipse E a Bíblia Através do apóstolo João Deixa registrado ali Que o cordeiro Ele abre Os sete selos De um livro Aquele livro Ninguém poderia Desatar Os sete selos A não ser O leão Da tribo de Judá O cordeiro Que foi morto E agora Vive para sempre Qual o nome Desse cordeiro Igreja Então glorifica Com palmas De poder Vale a ter medo De Satanás É importante Porque diante Do cordeiro Os animais Eles começam A anunciar Os acontecimentos Cada selo Que é tirado Aparece Um contexto Espiritual Na terra Quem está entendendo Igreja Mas a noiva Do cordeiro Ela será Poupada Quando você Dá uma Um reprocesso Você volta Um pouquinho atrás E você Cai lá No capítulo 3 No versículo 10 No mesmo livro De Apocalipse Você está Recurando um pouco Então você Leia ali Que por causa Da palavra Porque guardaste A palavra Da minha paciência Eu também Te guardarei Sendo eu Eu também Te guardarei Da hora Da tentação Que há de vir Sobre os moradores Da terra Guarda o que tens Para que ninguém tome A tua coroa Isso está lá No capítulo 3 E essa mensagem É dada Para a igreja Quem está entendendo Capítulo 3 Versículo 10 O assunto ali É igreja Palme da glória A Deus Aleluia E para você Participar da igreja Você precisa andar Em obediência Né Muitos até estranham Né A doutrina Que nós pregamos Ah, mas não pode Ver televisão As irmãs Não podem se pintar Ah, não pode Divorciar E casar de novo Tem uma turma Que está querendo Né Confundir o povo De Deus Dizendo Não Pode divorciar E casar de novo Não espera O marido Baixar a sepultura Não Arruma logo o outro E vai ficando Por ali mesmo É É isso que muitos Estão pregando Irmãos Né Ah, mas é que a igreja Deus da Mãe É a diferente Aqui não tem nada Diferente Irmão Nós somos familiares Para Jesus E o Espírito Santo Ele não estranha A igreja não Ele estranha Quando a pessoa Não quer obedecer O que Deus Uniu Não separe Não separe O homem Basta Palme Da glória A Deus Que Deus Uniu Não separe O homem Quem está entendendo Levanta a mão Então não é nada Estranho Aqui não tem Ninguém estranho Estranho É quando a pessoa Não ouve a palavra É quando a pessoa Não guarda Né Logo no começo Apocalipse Já diz Né No capítulo 1 Né Bem-aventurado Quer dizer feliz Aquele que guarda Aquele que ouve Né Aquele que ouve Aquele que lê E aquele que Guarda Quem está entendendo Diga a mim E lá em Salmo 119 Né No versículo 11 A Bíblia diz Guardei a tua palavra Aonde? No meu coração Para não pecar Contra quem? Contra ti Aleluia Então irmão Palavra Ela está bem clara No livro de Apocalipse Se alguém teve dúvida Né Para trás De Apocalipse O livro de Apocalipse Deixa bem claro Que Deus Ele vai guardar A igreja Da hora Da tentação Que há de vir Sobre todo o mundo Para que tentar Para aqueles que estiverem Sobre a face da terra A igreja será poupada Quem está entendendo Antigamente? Amém Cuidado quando você Navegar pela internet E você começar A pesquisar Né Pregações Irmão Eu aconselho você Nem ouvir E a pessoa tem curiosidade Ah, não é o que esse falso profeta Fala Irmão Foi aí que Eva tropeçou Quem está entendendo? Do falso profeta Você tem que tomar distância Quem está entendendo? Ah, eu vou dar uma ouvidazinha Só para ver qual é a opinião dele Né Vamos ver, né De repente, né Quem sabe, né Irmão Aquele que dá ouvidos É porque ele já tem comichão nos ouvidos Lá em 1 Timóteo, capítulo 4 A Bíblia diz Que no final dos tempos, né Muitos apostatarão da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Então não é para você dar ouvidos, não É para você se guardar É para você fugir da aparência do mal Eva foi dar ouvidos para a serpente Olha aí o que aconteceu Bate palme da glória Olha aí o que aconteceu Quem está entendendo? Diga bem Bate palme e glorifique a Deus, que igreja O livro de Apocalipse deixa bem claro, irmão Deixa bem claro Qual é a intenção do livro A narrativa do livro de Apocalipse Ele vai abranger Todo o cumprimento das promessas de Deus Na Bíblia Gênesis Desde a promessa que Deus fez para Abraão Olha Abraão Contempla as estrelas desse céu e conta Quem está entendendo? A tua descendência será como as estrelas do céu E Deus prometeu que daria uma terra Que pegava do rio O rio Nilo Lá no Egito Até o rio Eufrates Lá na Mesopotâmia Tudo aquilo ali Deus prometeu para a descendência de Abraão Só que você tem que ter muito cuidado E não confundir a descendência de Israel Com a promessa que Deus fez para a igreja Quem está entendendo? Diga bem Até o ano de 1948 No dia 14 de maio Às 10 horas da manhã Por que eu sei disso tudo? É que meu pai fazia parte lá Da tropa que foi lá para proteger o Oswaldo Aranha O Brasil ele deu o voto de Minerva Que garantiu a existência do país de Israel Quem sabia disso? Muitas pessoas Estou admirado Por causa do Brasil O país de Israel existe Se não fosse o Brasil Através do Oswaldo Aranha O país de Israel não existiria Então até o ano de 1945 Os pregadores Olha só, hein? Presta atenção Os pregadores do Evangelho Eles colocavam a promessa de Israel Embolada com a promessa da igreja Até que se criou o país de Israel Eles começaram a coçar a cabeça Olhavam para a cara do outro E agora? A gente falou que a igreja Israel é tudo a mesma coisa Mas agora o Israel está aí de novo A gente pensou que a gente tinha acabado com tudo Hitler matou 6 milhões A sã inquisição matou 6 milhões E agora está Israel aí de novo A promessa de Deus se cumpriu Quem está entendendo, igreja? Era o renovo, irmão Por que? O povo endurece o coração Para as promessas de Deus Deus, ele tira a água do deserto Quem está entendendo? Deus, ele abre porta onde não tem porta Quem está entendendo, igreja? Ele transforma a água em vinho Quem está entendendo, igreja? Para Deus, tudo é possível Oh, reclamanai Está caindo um negócio aqui Oh, glória E aí os pregadores ficavam olhando para a cara do outro Está aí, Israel está aí Agora, o que a gente faz com aquelas pregações Que igreja, que Israel era tudo a mesma coisa O que a gente faz? O que a gente faz? A gente pega a Bíblia Lê a Bíblia Pede direção Pede para o Espírito Santo mostrar E obedece a Bíblia Aí sim Aí tudo vai dar certo Quem está entendendo, diga bem O perigo Do livro de Apocalipse É quando a pessoa começa a inventar moda Começa a achar chifre na cabeça de boi De boi não, de burro, né? Ou de cavalo, né? Sei lá Esqueci o dito Como é que é? Cavalo É cavalo, né? Quando começa a achar chifre na cabeça de cavalo Aí dá problema Quem está entendendo, diga bem Mas a promessa de Deus, irmãos Ela há de se cumprir Quando Deus prometeu para Abraão Que ele daria aquela terra Do Nilo até o Rio Frate Deus, ele vai cumprir Quem está entendendo, diga bem Deus, ele tem um conserto Ele tem um pacto com o povo de Israel Ele vai cumprir Quem está entendendo, diga bem Mas só que a igreja Ela precisa ser arrebatada Porque Deus, ele vai dar um tratamento Com o povo de Israel Tudo que aconteceu com o povo de Israel Foi só um prenúncio Aquela matança do holocausto Irmão, aquilo ali é café pequeno Com o que vai acontecer Depois que a igreja subir Quem está entendendo, igreja? Quem já viu foto Da segunda guerra mundial? Quem já viu foto? Aquele pessoal tudo esqueleto, vivo Eles pegavam a criança Matavam a mãe na frente da criança Depois botavam a criança para correr E ficavam treinando tiroalo com a criança A perversidade era muito grande Eu não quero nem mencionar as outras coisas Porque não vai edificar, né? Mas você pode crer Que quando Deus, ele tratar Ai, irmão Quando a ira do Senhor descer Ai, irmão Quem estiver aqui Não vai ter segunda chance Mas Deus, ele tem que fazer um tratamento Com o povo de Israel Ainda Quem está entendendo Diga amém E são coisas que vão acontecer No futuro Como já anuncia Apocalipse Logo no primeiro capítulo Irmãos A hora é um peniche E Deus, ele quer curar Todo mundo aqui hoje Fica de perto Para dar tempo para o Espírito Santo Curar todo mundo aqui hoje Coloque a mão no teu coração A palavra de Deus já foi pregada Não precisa esticar mais Porque o aviso já foi dado Bem-aventurado aquele que ouve Aquele que lê E aquele que guarda As palavras dessa profecia Vamos orar Porque se Deus, ele falou Ele vai confirmar com os milagres Todos orando Todos dando glória, 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 glória a Deus Vá orando, igreja Senhor, muito obrigado Obrigado por ter usado A nação brasileira Para criar o Estado de Israel Muita briga Muita confusão Muita guerra Mas nós queremos Que a palavra de Deus Há de se cumprir Aleluia Louvado seja Deus Confirma a bênção Na vida de todos Todos, todos Sem exceção Para que o milagre divino A testificação A gente foi pregada Meu Deus As crentes Tudo doente Vem, vem, vem A igreja bate palma E dá glória, igreja Fica aí na frente Que vai sair Todo mundo curado Aleluia Tá faltando uma Que ainda não veio Vem, Marines Vem, vem você também A igreja bate palma Vem A igreja bate palma E dá glória a Deus O que que é isso? Meu Deus do céu Atenção É um É dois E é três Xô Pronto Procura Bate palma E dá glória a Deus O que você estava sentindo Irmãzinha? O que você estava sentindo? Eu senti uma porção Do que eu estou Procura essa coisa No pescoço Vai procurando E você? Eu estou andando na cabeça Até só no meu pé Parece que meu pé tem agulha Eu estou sentindo aliviar Aliviou Você? Eu estou maquiada Na barriga Barriga Bota a mão e vê se ainda está Graças a Deus Graças a Deus Aqui pode bater palma Não tem problema não Você? Eu estava com muita dor na poluna Agora eu estou melhor Abaixa um pouquinho Isso 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 E agora? E agora não estou sentindo mais Graças a Deus Pode bater palma Irmã Silvia Chega aqui É Silvia, né? Silvia Silvia, o que que aconteceu? Silvia Meu corpo todo dolorido Porque desde que a chikungunya me picou Eu fiquei com o corpo dolorido E agora? Procuro a sequela da chikungunya Estou bem, né? Diz que isso daí incomoda a besta, né? Poxa demais Me dá crise Eu ficar deitada Poder nem se virar E agora? Agora eu estou sentindo algo Graças a Deus Rizete, o que que aconteceu? Eu estava com muita dor nas costas Nas pernas No joelho Aqui nos quadril Estava doendo tudo Procura Graças a Deus Graças a Deus Pode voltar A igreja bate palma E dá glória Aleluia Aleluia Aqui tem uma pessoa O Espírito Santo de Deus Que não se engana Ele revela Que fizeram uma obra de macumba Essa obra de macumba Ela foi feita Para destruir com teu casamento Se você levantar Satanás Ele vai ter que confessar a derrota Aqui essa manhã E você vai ter a sua casa Completamente livre De macumba Cadê essa pessoa? Levante a mão Quer a bênção Nada de crente levantando a mão Pelo amor de Deus Crente não pega macumba Cadê essa pessoa? Quer a bênção? A macumba que foi feita Foi para destruir com teu casamento Cadê essa pessoa? Deus ele quer repreender Essa obra de macumba que fizeram Cadê essa pessoa? Conto de um até três A macumba que foi feita Foi para destruir com o casamento Aqui, viu? Quer vitória? Até três Pessoa revelada A pessoa revelada está lá no banco Venha A igreja bate palma E dá glória a Deus Venha Venha Aleluia Venha 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 acompanhando Ela pode cair no meio do caminho Vocês estão dormindo aí, irmã? Venha 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 acompanhando, irmã Ela pode cair no meio do caminho Ou já não cai mais capeta Vocês não estão nem mais aí Venha aqui, maimã Aqui, por favor Venha aqui, Zé Você que é mais esperta Fecha os olhos Vamos lá Vamos lá Vamos pra cá Bota a mão na cabeça aí, irmão Você quer ver? Você quer ver? Bota a mão na cabeça Você quer ver? Não vou nem botar a mão na cabeça dela Você quer ver? Atenção Eu vou contar de um até três É um Vamos lá, Satanás É dois E é três É pra cair por terra Vamos lá Já tá aí? Em nome de Jesus Pronto Já pegou Ah, já pegou Já tá aqui, ó Chegou Olha ele aí Grita, queima Chegou Grita, queima Chegou quem tava faltando Grita, queima ele, igreja Olha o diabo aí Grita, queima Grita, queima Ei, meu pé Já veio aqui pra dar trabalho pras irmãs, né? Ué Fazer o quê? Tem que expulsar Quem tá entendendo, diga amém Amém Deixa, igreja Ou expulsa Hã? Expulsa Deixa ou expulsa Então vamos lá Satanás Levanta a mão pra cá O que você tá fazendo aí? O que você tá... O que você tá fazendo... Levanta a mão pra cá O que você tá fazendo aí, Satanás? Peraí, peraí Falhou aqui que ninguém ouviu, capelo O que você quer fazer? Destruir tudo Quer fazer o quê? Destruir Vem cá É você que quer destruir a vida dela E qual o teu nome, Satanás? Tranca a rua Qual o teu nome que ninguém ouviu? Tranca a rua Cadê o queima? Eu te falei que o capeta ia aberrar? Tranca a rua O demônio da miséria também, né? Você que destrói a vida financeira também? É Não deixa o povo prosperar, não? Não Tá amarrando na casa dela tudo Tá amarrando tudo? Tá amarrando na vida da família dela A vida da família dela Você vai confessar a derrota E você vai pro inferno No profundo do abismo Vai ficar esperando Até aquele... Até Apocalipse 9 Vamos lá Confessa tua derrota Eu tranca a rua Eu tranca a rua Não fala direito Eu tranca a rua Estou Estou Derrotado Derrotado Vamos mandar ele lá pro abismo Pra ele ficar lá até esperando Abrir a tampa do poço do abismo É um É dois E é três O sangue de Jesus Tem Pronto Abre os olhos Tá mais leve? Mais leve Acho que toda minha família Tá tudo querendo sair da igreja Fica tranquila Fica tranquila Jesus já está resolvendo o teu problema Fica tranquila Pode voltar A igreja glorifica Pode chorar Porque Jesus é bom É bom É bom É bom Até demais Ninguém sabe agradecer As obras que ele faz Aqui tem uma pessoa Que o diabo ele tá colocando uma enfermidade No teu cérebro E você sente a sua cabeça Como se fosse algo Apertando A tua cabeça Querendo esmagar Cadê essa pessoa? É o espírito da loucura Que quer atingir você Vem meu irmão Vem você Eu oro por você Fica esperando Tá bom? Um monte de crente levanta a mão Eu não entendo isso Mas fica aí que eu vou orar a si mesmo Cadê a pessoa revelada? Aí pega até a ver da pessoa Que quer ser liberto A gente chama um negócio A macumba tá pegando Aí vem crente Deus igreja Pronto Bate palma e dá glória Deus igreja Pronto 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 Mas que dificuldade Tipo sai Sai Pronto Saiu Bate palma e dá glória Todos digam amém Tá melhor? Bate palma e dá glória Aqui tem uma pessoa Que fizeram uma obra de macumba Eles usaram pimenta malagueta Colocaram teu nome dentro de uma garrafa Pimenta malagueta E você sente a sua vista Queimando Eu quero orar por essa pessoa Porque a macumba Ela foi feita com pimenta malagueta Cadê essa pessoa? Nada de crente levantando a mão aí não Pelo amor de Deus Cadê essa pessoa? Conto de um até três Vem lá atrás Levantou a mão e abaixou Cadê essa pessoa? Vem minha irmã Isso Isso Precisou o Espírito Santo te revelar? Bate palma e dá glória Já vemos a irmã Acompanhando A igreja Deus é Deus Amor Que negócio é esse? Bate palma e dá glória Essa barriguinha aqui É verdade? É? Sentimento? Você também? Fica do lado de lá Que daqui a pouco chego lá Essa aqui é revelar É verdade? Arte o olho também? Arte Pega o óculos dela Obreira Eu fico assim Com vazio Com vontade de louvar Ficar dentro de casa Eu fico muito assim É depressão que eles chamam, né? Com essa barriga aqui Vamos ver essa depressão aí Que ele diz Ah, depressão Até crente pega Irmão, eu nunca peguei Esse negócio de depressão Eu sou crente Desde 1992 Nunca peguei Sórcio de depressão, irmão Que negócio é esse De até crente pega Isso daí é opressão E fica aquela tristeza também, irmão? Fica E eu não consigo É assim Eu tenho que sair de casa Eu não consigo Ficar dentro da minha casa Mas É, eu sei como é que é E com essa barriga aqui Vamos lá Sai Todo mal Não resista Eu vou contar De um até três Sai Não resista Já tá queimando tudo aqui Já tá queimando tudo aqui Olha Olha o Espírito Santo Olha o Espírito Santo Já tá queimando tudo aqui Já tá Corrando Tudo aqui Vamos lá Sai Levanta a mão pra cá Igreja Pelo poder Que é o sangue De Jesus E a hora já tá avançada Eu vou contar de um até três Atenção A cabeça dela Tá pegando fogo Bota a mão Rizete Na cabeça dela Pra tu ver Tá quente Vamos lá Em nome de Jesus Já dispulsou Rizete Bota a mão A cabeça Olha Opa Tá pulando aqui ainda Ó o satanás Bota de novo Rizete Satanás Deixa só eu falar Irmãzinha Pera aí Você sou o brei Você sou um experiente Quando eu tô ministrando aqui As irmãs ficam o Espírito Deixa que eu falo com o diabo Quem tá entendendo Diga Foi só a irmã Rizete Botar a mão na cabeça Satanás Você não tá gostando não? Fala com a boca Fala com a boca Não Eu vou destruir ela É Qual Vai fazer o que? Vou matar É Vou jogar ela debaixo do carro Debaixo do carro Debaixo do carro? Sim É Você tá querendo Jogar ela debaixo do carro? Sim É E se Jesus não deixar? Não Bate palma E dá glória a Deus Vamos botar pra correr Vamos botar pra correr Deixa igreja Deixa aí o diabo Aí Dei igreja Qual o teu nome satanás? Pomba gira Dasete cruzilhada Pomba gira Pomba gira das sete Encruzilhada Vamos lá É um Olha aí Já não tá Já não tá Aguentando o fogo Não falei um Já tá Já tá torrando ele É dois Irmã É dois É dois Deixa aqui o ministro As irmãs aqui da frente Fiquem espírito Tá queimando É pra queimar mesmo Grita queima ele Grita queima Tá queimando Você vai embora e vai confessar a derrota Eu, Pombagira Eu, Pombagira Estou derrotada Vamos lá, é um, é dois e é três O sangue de Jesus vem Pronto, fala amém Amém Bate palma e dá glória Aqui, seu irmão Tudo na sua vida vai melhorar daqui pra frente Você crê? Então toma posse Fica toda igreja de pé As horas não permitem Vem filho Em nome de Jesus Sim, pronto, tá livre Fica toda igreja de pé Irmãos, quem gostou, quem gostou? Quarta-feira de manhã Quem mora lá no Largo da Batalha, lá perto? Opa, minha irmã Silva também, você também? Quarta-feira de manhã Com uma campanha lá, viu? Ó O jejum da vitória Ó o nome da campanha O jejum da vitória Lá no Largo da Batalha, de manhã Quarta-feira Quem vai se esforçar? Quem vai? Vamos embora Igreja Seu vitória, pastor Gilson Meu Deus A minha fé até aumentou ali, viu? Te contar Tá uma benção, irmão Pessoal que mora lá no Largo da Batalha Eles estão pra mudar o salão também, né? É, estão pra mudar o salão também Mas por enquanto tá no mesmo lugar Vamos embora Oi? É lá pertinho mesmo? Ah, então tá tranquilo Quem gostou? Quem gostou? Vamos embora, igreja Tem alguém aqui que você não é crente E você quer aceitar Jesus Tem alguém que você tava afastado do caminho E você quer aceitar a Jesus Tem alguém? Se tem, irmãos Aproveita a oportunidade, viu? Pra você entrar no ano de 2020 Né? 2020, né? Com Jesus A igreja tá alegre, hein? A igreja tá alegre Por que vocês tão alegres? Estão tão alegres A irmã rindo Abraçando Sorrindo A igreja tá alegre Irmão Tuninho sorrindo também Faz aniversário? Vem cá, vou orar por você Vamos orar para as irmãs que estão fazendo aniversário Cadê? Cadê as pessoas que estavam afastadas E querem voltar? Cadê? Cadê os desviados que agora querem voltar? E aquela pessoa que nunca aceitou e agora quer aceitar Esse rapaz quer aceitar Jesus? Ainda não, né? É desviado, né? Aí demora um pouquinho, né? Mas continua vindo, tá bom? Tem alguém essa manhã? Se tem, irmão, aproveita A coisa que me deixa mais feliz não é ver capeta confessando derrota A coisa que me deixa mais feliz É ver o povo aceitando a Jesus de coração Tem alguém? Tem alguém que você quer entregar a sua vida pra Cristo hoje? Para com esse sofrimento, essa luta, esse problema espiritual Entrega a sua vida pra Jesus Esse negócio de depressão, irmão Isso daí é conversa pra boi dormir O crente não tem isso não, irmão O crente cheio do Espírito Santo, ele tem alegria Ele pode estar passando no meio do fogo Mas nada tira a alegria do crente Agora tá um negócio aí Ah, crente pode pegar depressão Ah, só se estiver desviado Aí pega, pega até pomba gira Tranca a rua, echa o caveiro e a turma toda Quem tá entendendo? É ou não é, Critério? Vamos lá Deise, vamos parar de cair Pelo amor de Deus, hein? Eu tô aqui agora, hein? Quem tá entendendo, diga bem Conseguiu sintonizar o rádio lá? Na AM? Opa, então já, primeiro passo Graças a Deus Continua ouvindo, tá bom? Bota na voz da libertação, hein? Isso, bota na voz da libertação Senão não vai resolver Através eu vi você lá na igreja Lá, diferente, cuidado, hein? Você pula daqui, vai pra lá E vai chegar, o galho vai tá seco Já viu o que acontece, né? Cai no chão, né? Não, tudo bem Mas Deus amou Não é outra igreja, não Que eu já te vi Você tá entendendo o que eu tô falando Quem tá entendendo, diga bem Outra igreja, eu tô falando É outra denominação Que se aí, Deus amou, irmão A gente já tá passando essa luta Lá fora, imagine a bagunça Vambora, já fiz o apelo Quem quiser Jesus, ó Tá aberta a oportunidade, viu? Vamos embora O que que houve com essa irmã? Que tá assim O que que houve? Tá passando mal? É, você tá assim, meio coisa Tá ouvindo? Já é crente? Que igreja? Isso, fica firme, tá bom? Pra Deus completar a obra Vamos embora Quem já tá com a oferta do livramento Dá uma saculejada aí Bem no narigão do tranca-rua Isso, a oferta do livramento Vamos embora Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês Amém? Fala assim, ó Em paz eu vim Em paz eu vim Em paz estou voltando A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Quem quiser oração pode vir aqui na frente Tá bom? A oferta daí? Cadê o assalvo? Tá arrumando que a oferta aqui Tá arrumando que a oferta aqui Tá arrumando que a oferta aqui